canal trembusólogos sejam todos como sempre muito bem vindos por aqui hoje nós estamos na cidade de guarulhos mas precisamente no aeroporto internacional de guarulhos viemos acompanhar o andamento das obras do aeromóvel nós fizemos um vídeo há dois ou três meses atrás das obras do aeromóvel mas viemos acompanhar as novidades por aqui estes ônibus na cor verde fazem a ligação dos terminais 1 2 e 3 do aeroporto aqui com a estação aeroporto guarulhos da linha 13 da cptm do lado de lá da rodovia nós também temos um terminal de ônibus urbanos aqui de guarulhos e aqui em cima temos a primeira estação do aeromóvel então nós temos uma integração de três modais diferentes por aqui ônibus trem e aeromóvel aliás temos aqui no canal também o itinerário completo destes ônibus aqui entre terminal 1 2 e 3 aqui com a estação da cptm um vídeo bem legal nesses urbanos plus da gru airport eu vou deixar o link afixado para vocês em e vamos chamar ele olha que interessante o escape dele aqui no meio ó não é no fundo não é no meio vocês podem notar que o ônibus sair bem mais bem cheio daqui isso porque agora não chegou nenhum trem da cptm quando chega a lotação aqui é bem grande hein bom vamos falar do aeromóvel nós vamos fazer o itinerário completo do aeromóvel para vocês iniciando aqui em cima pela estação cptm depois seguindo ali está a via né para o terminal de número 1 2 e 3 aqui do nosso lado esquerdo nós temos o centro de manutenção e operações do aeromóvel e o pessoal ali trabalhando e sando uma peça ali ó tô tentando filmar não sei se vai aparecer para vocês mais ali nós temos um aeromóvel já parado na cor na cor azul lá ao fundo nós vamos filmar também temos mais um aeromóvel na cor laranja são três unidades que vão circular no aeromóvel aqui do aeroporto então aqui nós temos duas azul ea laranja então temos mais um aí pelo trecho né para lá quem sabe a gente não tem a sorte de encontrar ele em funcionamento em teste então vamos dar uma olhadinha no outro aeromóvel que está no fundo na cor laranja e aí partir para o trecho e aí está o aeromóvel na cor laranja que eu havia comentado com vocês são dois vagões aeromóvel que é fabricado pela marcopolo denominado como aeromóvel a 200 aliás a frente dele ali é bem parecida com viare eu acho bonito então gostei né então tá aí o primeiro na cor laranja tem mais um na cor azul como já foi dito são três unidades então o terceiro deve estar aí pelo trecho agora nós vamos na estação inicial a estação cptm do aerotrem ali ó depois terminar um dois e três a gente vai acompanhar cada detalhe da obra do aerotrem aqui do aeroporto de Guarulhos ponto de partida do aerotrem aqui de Guarulhos em nossa frente temos a integração entre os dois modais o aerotrem e ali na frente a estação da cptm estação da linha 13 Jade última estação da linha temos também lá ao fundo o terminal de ônibus urbanos o terminal do tabuão e aqui vejam só hein primeira estação do aerotrem já temos as portas de plataforma aqui do lado direito nós temos um mapa e ali no mapa não sei se vai dar para avistar vejam só pontos de parada terminal 1 terminal 2 terminal 3 tá descrito aqui embaixo ó ó acesso a cptm terminal 1 linhas nacionais da azul terminal 2 nacionais e internacionais e terminal 3 linhas internacionais aqui no painel ó não está funcionando este painel central nós temos o horário das partidas né terminal 1 2 e 3 olha lá lá para Maceió enfim vamos lá bem interessante hein e neste último painel descrito aerogru 28 do 10 de 2024 horário 13 horas e 9 estação atual cptm próxima parada terminal 1 terminal 2 e por fim terminal 3 próximo trem sentido terminal 3 aí com horário em branco pois ainda está em fase terminal de testes mais uma vez ali no canto esquerdo o mapa bem interessante bem detalhado e aqui do nosso lado esquerdo a via que leva aos terminais de número 1 número 2 e número 3 e agora nós vamos ali ó no terminal de número 1 ver como estão as obras do aerotrem por lá bora bora terminal número 1 do aeroporto de Guarulhos aqui é onde temos a primeira parada do aeromóvel após a sua saída lá de baixo junto com a estação da cptm ali ficam os acessos ao terminal 1 terminal 1 que é exclusivo da azul linhas aéreas com rotas com rotas nacionais lá naquela primeira baia nós temos parada dos ônibus verdinhos os ônibus circulares aqui do aeroporto e também os táxis da Guarucope já nesta segunda baia acesso a passageiros linhas urbanas de Guarulhos e Uber e esta terceira baia também acesso a passageiros aqui do terminal de número 1 e aqui a estação terminal 1 do aeromóvel no primeiro vídeo que nós fizemos por aqui não tínhamos esta proteção de vidro estavam em obras ali aquela parte de cobertura pelo jeito ainda está né praticamente finalizar a parte de iluminação lá dentro dá para ver que está funcionando algumas telas de led também em funcionamento na parte interna portas de plataforma e aqui ó não menos importante né não tinha a época o elevador que aliás o funcionário antes de eu iniciar o vídeo aqui subiu então também está em funcionamento o acesso aqui também com a proteção de vidro aqui ó esta cobertura rampa para cadeirantes quando eu vim também estava em obra e agora finalizado alguns carros ali Marco Polo Aeron e aqui da Aerogru temos um funcionário lá dentro ó mexendo ali no no aeromóvel não sei se a gente tem sorte de ver ele em movimento é raro né caso não aconteça nesse vídeo eu deixo imagens para vocês dos testes do aeromóvel então a visão geral que temos por aqui é que aparentemente tudo ok esperando apenas a inauguração a inauguração o início né dos testes com passageiros aliás a previsão para a inauguração do aeromóvel é ainda para este ano de dois mil e vinte e quatro para o mês de dezembro né vai ter bastante movimento aqui no aeroporto e olha pelo que se nota por aqui é provável que realmente seja em dezembro hein e agora a gente vai partir seguindo o trecho né rumo ao terminal de número dois e terminal de número três aqui do aeroporto para ver como andam as obras por lá terminal de número dois do aeroporto internacional de Guarulhos estação terminal número dois do aeromóvel do aeroporto de Guarulhos aqui na parte de baixo nós temos os ônibus circulares temos também ônibus para Barra Funda terminal Tietê para o lado de lá muita gente não sabe mas tem um terminal rodoviário aqui dentro do aeroporto linhas para a Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba entre outros fora os translados aqui acesso ao terminal número dois táxis lá ao fundo temos o estacionamento aqui a via do aeromóvel já temos aqui portas de plataforma no nosso primeiro vídeo por aqui não existia nada apenas a via e ali acho que nem a via tia era só o pilar hein então por aqui de fato muita mudança o que eu consigo notar aqui que aquela parte da cobertura aqui é bem acho bem mais ampla do que da integração lá com a CPTM e também comparado com o terminal número um isto porque o terminal número dois aqui do aeroporto de Guarulhos é o maior e mais movimentado dos três terminais aqui temos rotas aéreas nacionais e também internacionais ali nota-se uma duas três três telas de LED para informações o que me chama atenção aqui que temos ó vou virar aqui para a direita temos essa base aqui ó e também com a partezinha ali mais profunda não não sei se é uma continuação daquela cobertura lá que é bem parecida na ou se é para uma futura expansão aí do do aeromóvel né uma segunda linha uma bifurcação não sei mas me chamou atenção viu vou adentrar dentro do terminal número dois e filmar o acesso e tentar né filmar a parte de dentro da estação do aeromóvel quem sabe né vamos tentar vamos lá a área de check-in do terminal número 2 embarques e aqui nestas escadas rolantes tem mais duas do lado de lá é onde fica o acesso para a estação do terminal número 2 do aeromóvel mas como se nota ali ó está isolado e a gente não consegue ter acesso essa estação número 2 aqui do aeromóvel parece estar um pouquinho mais atrasada em relação à estação lá da CPTM e ao terminal número 1 então seguindo o trecho vamos para a última estação do aeromóvel que é o terminal número 3 Ainda aqui no terminal número 2 do aeroporto de Guarulhos vai a dica hein bateu aquela fome e quer economizar um dinheirinho tem um supermercado aqui um carrefour dentro do terminal número 2 aqui na parte térrea né pertinho da saída tem farmácia ali também então se quiser economizar uma grana aqui é uma boa opção a título de curiosidade aqui entre o terminal número 1 e ali na frente nós temos o terminal número 2 neste trecho nós temos o AMV nota-se aqui ó vias duplas ele segue né aqui nesse exato ponto temos aqui ó dá para notar né parte do AMV aparelho de mudança de via e ali na frente ele termina e retorna a via singela aqui em frente ao portão de desembarque do terminal número 2 de Guarulhos nós temos os guichês da rodoviária do aeroporto internacional de Guarulhos aqui nós temos linhas da aviação cometa Lirabas pasto marrom e airport bus service linhas para São José dos Campos Rio de Janeiro Baixada Santista região de Piracicaba e Campinas com detalhe em o ônibus aqui sai mais vazio e é mais barato do que no terminal do Tietê Barra Funda e da própria rodoviária de Guarulhos terminal número 3 do aeroporto de Guarulhos última estação do aeromóvel estação terminal 3 que fica ali em cima e é para lá que a gente vai estação terminal 3 do aeromóvel ali o terminal de número 3 do aeroporto de Guarulhos terminal este exclusivo para rotas internacionais não tem voos domésticos e um ponto interessante é que o estilo arquitetônico aqui do terminal número 3 é seguido também aqui pela estação do aeromóvel estação terminal 3 aqui nós temos acesso lá ao terminal também aqui onde param os ônibus e vans ali nós temos o estacionamento então temos aqui a nossa esquerda uma rampa de acesso e aqui outra rampa de acesso que parece ser exclusiva aqui para o terminal do aeromóvel espaço espaço bem amplo escaras rolantes também para o piso inferior onde tem a rodoviária dois elevadores e aqui de fato né a plataforma de embarque do aeromóvel como podemos observar as portas de plataforma já instaladas parte de cobertura finalizada a iluminação também finalizada assim como lá na estação CPTM os painéis aqui de LED informativos terminal número 3 próximo trem em sentido CPTM ali no caso está em branco até porque como já dito a linha ainda está em obras aqui uma bela de uma rampa sentido lá ao terminal número 2 uma tela com informação das partidas dos voos aqui no terminal de número 3 mais uma tela com informações do aeromóvel aqui ao canto o mapa do aeromóvel ali nós temos alguns funcionários ao que parece instalando os limitadores até porque a linha finaliza bem aqui em frente ao estacionamento estão fazendo a solda ali ao que parece ser dos limitadores aqui uma casa de máquinas dois motores ali do aeromóvel que fazem a movimentação do aeromóvel é isto fim da linha aqui encerramos o nosso vídeo sobre a atualização das obras do aeromóvel aqui do aeroporto de Guarulhos lembrando que está previsto a inauguração para o mês de dezembro talvez nós voltemos aqui antes de dezembro mas caso realmente seja confirmada a inauguração então nós estaremos aqui acompanhando a inauguração do aeromóvel agradeço a cada um de vocês que nos acompanharam mais este vídeo deixa o seu like ative o sininho para receber as notificações sobre novos vídeos aqui no canal e se ainda não for inscrito por favor em considere se inscrever em nosso canal obrigado a cada um de vocês e até a nossa próxima viagem na próxima viagem tchau 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 Obrigado.